A Expo Agro GV 2024 começa nesta sexta-feira, dia 5 de julho. Grande parte do comércio se organiza para atrair o público que gosta desse tipo de festa. Vamos lá, balança! Faltam poucos dias para o início da Expo Agro GV 2024. Segundo a CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas, o evento é responsável por aquecer diferentes setores da economia. Ela movimenta não somente o agronegócio, mas sim toda uma cadeia produtiva. O comércio varejista de roupas, de sapatos, de acessórios, os hotéis, bares, restaurantes e os prestadores de serviços de forma geral, salões de belezas. E vale lembrar também das contratações temporárias, que o evento acaba requerendo essa mão de obra temporária. Em Governador Valadares, os comerciantes se preparam para atender os clientes que vêm de toda a região em busca de ofertas especiais. Nesta loja de produtos para o setor pecuarista, o movimento já registra aumento. E a gente espera, com base em relatos de faturamento dos anos anteriores, um crescimento de 30% a 40% no faturamento da loja. Acreditamos que o faturamento vai ser devido ao movimento de produtores e pecuaristas que estarão na cidade, com apresentação de animais, de bovinos, equinos, que estarão expostos lá na Expoab. O gerente explica que os produtos voltados para a nutrição animal têm sido os mais procurados durante o período da feira. O foco das vendas é a parte de nutrição animal. Nós trabalhamos aqui com a parte de nutrição de bovinos, equinos, e a gente dá um foco também muito grande para a parte de medicamentos. Esses animais que estão fora da sua zona de conforto, eles tendem a apresentar algumas anomalias, devido ao estresse, ao tráfico intenso de pessoas nas bais. Segundo a União Ruralista Rio Doce, a Expo Agro de 2024 tem a expectativa de receber cerca de 300 mil pessoas ao longo dos 10 dias de evento. O espaço é uma oportunidade não só para ver grandes artistas da música nacional, mas também para a comercialização de animais geneticamente superiores. A expectativa é de que 50 milhões de reais em negócios sejam movimentados na feira. Outro setor que também registra aquecimento na cidade é o da hotelaria. Neste hotel de Governador Valadares, já não há mais vagas para os fins de semana da Expo Agro. Para a abertura que começa agora dia 5, dia 6, a gente já não tem mais disponibilidade, né? Mas esse período agora ainda da semana de 1 até o dia 5, a gente tem um gap legal e a partir da semana que vem a gente tem ainda algumas disponibilidades, sendo que no final de semana acho que a atração principal já não tem mais disponibilidade no momento. É um evento grande, é um evento muito interessante para a cidade, porque movimenta não só esse período, mas movimenta também de uma certa forma o mês também todinho. Eu acho que é o melhor mês para o serviço setor hoteleiro de uma certa forma em Governador Valadares. E aumentou mais ou menos assim uns 15% em relação ao ano passado. Para atender a alta demanda de hóspedes, ele explica que busca oferecer um diferencial no atendimento ao público. A gente trabalha com tarifas atrativas, a gente trabalha com tarifa flutuante, de acordo com a ocupação, de acordo com a oferta da lei da procura. Isso é bem atrativo, porque se a ocupação está um pouco baixa, a gente já consegue oferecer uma tarifa um pouco menor. Se a tarifa está mais alta, a gente já consegue também ter um diferencial em termos de receita também para a gente, porque a gente consegue também aumentar. E para ter sucesso nas vendas durante os dias da exposição, a CDL deu algumas dicas para os comerciantes. Bom atendimento, um estoque, formas de pagamentos diferenciadas. E vale ressaltar também que ele esteja atento a golpes, a fraudes. Então tenha toda a cautela ao fazer um recebimento. Conferir se o Pix realmente caiu na conta, se o cartão de crédito é realmente daquela pessoa que está presente na loja.